Olá pessoal, pra vocês que é maravilhoso, agora é um passear, vocês estão no Rio de Janeiro, eu sou o Michel, canal de janeiro passeio e hoje estamos aqui no Arcoador, vamos curtir uma praia, mostrar um belo fogo do sol aqui, um dos mais bonitos do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro toda é linda, nos acompanha, vem comigo. Bem gente, é fácil, fácil chegar aqui nessa praia do Arcoador, pra quem não conhece, é só vir pro Copacabana, que ela fica entre Copacabana e Ipanema. Gente, é bem fácil vir nessa praia, cerca de dois minutos é só fazer esse caminho aqui e já tá lá em cima. Pessoal, é incrível a vista desse lugar, dá pra ver a praia do Arcoador todinha, uma vista sensacional, a praia de Ipanema, o Morro Dois Irmãos, dá pra ver também a pedra bonita, a pedra da gávea, muito top, muito linda. A pedra da gávea, muito linda. A pedra da gávea, muito linda. E a pedra da gávea, muito linda. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Gente, vocês acabaram de assistir um dos pôr-do-sol mais bonitos da galáxia! Verdade! O que vocês acham que é Itaziri, que é um exemplo? E que nada! Venha conferir então pra vocês verem! Não se esqueça de deixar o like, ativar o sininho e se inscrever no canal, hein? Tchau! 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 Tchau!